Fala meus fi, vou te ajudar a tirar a tua dúvida sobre como transformar um número misto em fração, tá bom? Olha como é simples, eu coloquei vários exemplos aqui. Veja só, no primeiro você tem dois inteiros e um terço, certo? Vou, como é que eu vou fazer? Você vai pegar este dois aqui, que representa o inteiro, você vai multiplicar pelo três. O resultado você vai somar com o número que está em cima, que é um. Só que, para você gerar a fração, antes de mais nada, você vai repetir aqui o denominador, que neste caso é igual a três. Então você coloca o três aqui e agora você faz a operação. Duas vezes três vai dar seis. Repare, eu estou multiplicando aqui embaixo. O resultado, que é seis, mais um vai dar sete. Você vai ficar com sete terços, pronto, você tem a fração originada a partir do número misto. Tá bom? Vamos agora para a outra aqui. Você tem um inteiro e dois sétimos. Mesma coisa, você repete aqui o denominador. Vou repetir sempre este denominador? Sempre. O denominador não muda. Um vezes sete, aqui vai dar sete. Sete mais dois aqui, isso aqui você vai somar. Sete mais dois vai dar nove. Então, a tua fração é nove sete. Veja como é simples. Mais um exemplo aqui, vamos lá, para você não sair com dúvida daqui. Você repete o denominador, que é três. Multiplica aqui, um vezes três vai dar três. Soma aqui. Três mais um vai dar quatro. Então, a tua fração é quatro terços. O próximo aqui, você tem dois inteiros e três quintos. Então, você vai multiplicar aqui e você vai somar aqui, tá? Primeiro, você repete o denominador. Não esquece. Repete o denominador, que é cinco. Duas vezes cinco vai dar dez. Dez mais três vai dar treze, tá? Ah, vou dizer simples. Eu achei que fosse mais difícil. Estou aqui para te ajudar, meu filho, para acabar com esta ideia de que tudo é difícil. Vamos lá. Quanto é três vezes onze? Multiplica aqui. O resultado, você vai somar aqui, tá? Lembrando sempre. Primeiro, repete o denominador. Então, você vai ficar com onze. Esse onze aqui ficou horroroso, né? Você vai ficar com... Não melhorou muito não, mas vai lá. Você vai ficar com onze aí no denominador. O denominador não muda. Três vezes onze vai dar trinta e três, tá bom? Mais cinco vai dar trinta e oito. Então, esta fração aqui vai ficar trinta e oito sobre onze. De boa? Então, é isto. Para transformar número misto em fração, tá? Eu espero que você tenha entendido. Vold, não compreendi. Volta lá no vídeo, meu querido, tá bom? E aí, refaz tudo de novo. Refaz até cair a mão, até você vai aprender. Até aprender, né? Um beijo no seu coração. Até a próxima.